Porque muitos hoje partiram para a eternidade Como eu vi na grelha, no caixão Hoje não conseguiram olhar duas vezes E a paz esteja contigo, essa DJ Play Free Mocomora E daqui em diante o caminho é pra frente A morte e o sono são filhos do mesmo pai Mas só que um não sabe brincar Ah, levou na grelha Ah, está tu maior Andauê Andauê Na grelha Na grelha Ah,shaped E me fala um só Me responde só Pondesteu na grelha E me responde só Tudo bem, tudo em Angola, para, porque a tropa perdão na grelha Estado maior do Kuduro, é quem é marido da UESA Deixa-te doer tristeza, tem o dia que você partiu Ficou a pensar na tua família, vamos se unir para eles na filha Junto com a tropa do Samila Marcia Léua, única futurista defiana Revolução se perdeu, na grelha o assalucachá Você não pode nos deixar, Kuduro vai te apresentar Você é o Estado, sou a nação, deixaste-se doer no coração Provei e gostei, se for ao cima, não colei Mama G, fruta rara, a defesa do quilamba que hache Eu e me balançou, em exposições Onde estou na grelha, me balançou Onde estou na grelha, me balançou Onde estou na grelha, me balançou Onde estou na grelha, onde está o paz, me balançou Deixando, não, com os coraçal, triste Muita ilusão e muita batalha, enquanto não e vida seguraste A ovelho ditado, quem morreu desaparece Nunca te esqueceremos jamais Pro Kuduro, Kosti, um final Estado maior do Sarsenpai Estado maior do Sarsenpai Estado maior do Sarsenpai Estado maior do Sarsenpai Vim ter vingança, mamada ma boris A morte e o sono são filho do mesmo pai Mas só que um não sabe brincar Levou na grelha, ah ah, estado maior Naná uê, naná uê, naná uê Na grelha uê, na grelha uê Eu e me balançou, me responde só o este Conheço da grelha, me responde só o este Top News, o blog da fama DSG, a produtora mundial Sucesso